Na geração atual de consoles, a gente tem se deparado com jogos incríveis e isso ninguém pode negar. Frequentemente, a gente vê que os próximos consoles também estão vindo com força total em jogos lendários. E entre essas lendas, histórias horripilantes e acontecimentos macabros não vão ficar de fora da nova geração de consoles. Portanto, se você é fã de jogos de terror, vem comigo, porque hoje a gente vai ficar por dentro dos 10 jogos de terror insanos que vão chegar para a nova geração de consoles. Então apaga a luz e bota o headset com o volume estralando, porque o vídeo só começou. Para começar essa lista cabulosa, temos Resident Evil 8 Village, que agora traz uma história totalmente diferente daquilo que a gente viu comparado aos episódios do sétimo título. Ethan dessa vez é convocado por Chris a investigar um novo vilarejo que parece ter problemas com novas criaturas e acontecimentos macabros. O game vai continuar sendo jogado em primeira pessoa igual o set e, claro, terror aqui é o que não vai faltar. Resident Evil 8 Village promete chegar na nova geração de consoles em 2021. Em seguida, apesar de estar bastante sumido, Dying Light 2 já deu as caras através de uma documentação dizendo que o game chegaria em 2021. Jogando em primeira pessoa, a gente vai controlar um personagem que acabou ali sendo infectado e acaba se deslocando para as ruas europeias em busca de uma cura. Só que é aí que está o problema, tá galera? Zumbis aqui não vai ser o único obstáculo. A gente vai se deparar com muitas gangues de rua em busca de recursos e domínio de território para dificultar o seu avanço. Dying Light 2 também vai continuar com sua ênfase no parkour e na hora do diálogo tome muito cuidado. As suas decisões vão afetar drasticamente o decorrer da história. O game está para sair no Playstation 4, Xbox One e PC e certamente virá para a nova geração de consoles. Depois que 99% da população de Tóquio desapareceu misteriosamente, espíritos sobrenaturais começaram a tomar conta da cidade. Em Ghost War Tóquio você joga em primeira pessoa e controla um personagem que deve lutar contra essas almas usando habilidades sobrenaturais com a finalidade de descobrir a causa de tudo isso. O game será exclusivo temporário no Playstation 5 e também sairá para PC em 2021. Em uma atmosfera totalmente perturbadora, Insound Mind nos leva dentro dos pensamentos do nosso personagem. A proposta do game é fazer com que o jogador relembre memórias macabras enquanto ele viaja por um lugar que você parece não conseguir escapar. Insound Mind está previsto para chegar na nova geração de consoles em 2021 e inclusive, galera, ele já tem versão demo disponível via Steam no PC. Jogado em terceira pessoa, Returnal foi considerado um jogo de tiro e horror onde você precisa sobreviver em um planeta alienígena hostil. Aqui, o jogador controla um astronauta que acaba fazendo um pouso forçado com a sua nave em um local repleto de criaturas insanas. Além do mais desse planeta, existe um desconhecido ciclo que você descobre com o decorrer do jogo. O game vai contar com armas de fogo para te ajudar nessa jornada que certamente você vai morrer muito, tá? Mas é aí que está o mistério, galera. Todas as vezes que você morre, você retorna com a chance de fazer uma decisão nova. O problema é que com o decorrer das mortes, o objetivo do ciclo do planeta é te eliminar. O seu único caminho é parar esse ciclo antes que seja tarde demais. Returnal será um jogo exclusivo para a Playstation 5, que chegará em 2021 também. Logo depois, temos um dos terrores mais promissores da próxima geração, onde a gente vai controlar uma personagem que vai ter acesso a dois mundos diferentes, o real e o espiritual. Portanto, espera-se que você tenha acesso a uma perspectiva mais ampla e uma visão totalmente mais complexa comparada aos que os humanos veem, tá? Então tome bastante cuidado porque tudo tem os dois lados da história. Dando ênfase no SSD do Xbox Series X, The Midian chega em dezembro de 2020 para PC também. Situado em Toscana no ano de 1944, os conflitos da Segunda Guerra Mundial se intensificam entre a Alemanha e os Estados Unidos. E no meio desse confronto, o corpo de uma mulher é encontrado nas margens de um lago. A pessoa morta era Marta, e agora sua irmã gêmea deve lidar com os efeitos dramáticos do seu assassinato, além do triste sentimento de perda. Tudo isso enquanto os horrores da guerra se aproximam. Marta is Dead é um jogo de terror psicológico que envolve relacionamentos, perdas e um período histórico conturbado. Além disso, o jogo promete aplicar a tecnologia Ray Tracing para os novos consoles. O game vai chegar para Xbox Series X e PC em 2021. Controlando o personagem Jacob Thomas, somos um capitão enviados com uma equipe de bombeiros para a costa da Califórnia depois de um chamado de incêndio. Lá, a nossa missão, obviamente, era salvar o máximo possível de vidas desse complexo em chamas e depois cair fora. Mas o que começa com uma missão de resgate, rapidamente mergulha na escuridão de coisas macabras. Então, eles começam a perceber que as coisas não são o que parecem ser. Quanto um erro é um terror jogado em primeira pessoa, que promete chegar no Playstation 4, no Playstation 5 e no PC também. Se passando na era da Guerra Fria, cobaias humanas são involuntariamente recrutadas pelo pessoal da Murkoff Corporation para testar métodos avançados de lavagem cerebral e controle da mente humana. Outlast Trials traz uma nova atmosfera jogada em primeira pessoa de forma cooperativa, onde teremos a participação de até 4 amigos, claro, também a disponibilidade single player. E em meio a esses experimentos, os jogadores vão se deparar com um mundo de desconfiança, medo e violência, onde sua resistência vai ser testada e sua sanidade totalmente destruída. O jogo não vai ser um Outlast 3, tá galera? E até o momento atual, ele vai chegar somente no PC em 2021. Finalizando, é hora de entrar em uma atmosfera extremamente diferente de tudo o que você já viu. Scorne traz um terror psicológico jogado em primeira pessoa e ambientado em um universo de formas estranhas e acontecimentos bizarros. Já faz um bom tempo que o game está em produção e a desenvolvedora prometeu uma experiência altamente perturbadora, onde nos coloca isolados e perdidos dentro desse mundo de pesadelos, onde o jogador vai explorar diferentes regiões de uma forma não linear. Scorne chegará em 2021 exclusivamente para PC e Xbox Series X. Pois é, galera, o mundo do terror nos games está 100% ativo, como a gente viu, hein? E não é só isso, não, mano. Tem muita coisa ainda para vir, como Monstrum, Paranoid, Rabon 6 Quarantine, Observer Redux, Vampire The Masquerade Bloodlines 2, Hellblade 2 Senua Saga, Dark Complete Edition e alguns outros, beleza? Vocês estão ligados, né, galera? Se tiver alguma recomendação de algum jogo que você não viu na lista, já compartilha aí com a galera nos comentários, beleza? Gostou do vídeo? Então já senta o tapão no like para ajudar o crescimento do canal. E se você quiser ficar antenado de todos os vídeos que eu posto aqui, é só você se inscrever e o principal, vai lá e ativa o sininho para você não perder nada, tá? Um grande abraço, tudo de bom sempre e até a próxima, pessoal! Tchau!